O governo começou a implantar o ponto eletrônico para servidores públicos federais. A medida levará cerca de um ano para ser aplicada e deve atingir 410 mil servidores em todo o país. Vamos então ao Rio de Janeiro saber mais detalhes com a Alessandra Lago. Olá Alessandra, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia. O controle eletrônico de frequência já foi disponibilizado pelo Ministério da Economia aos órgãos do Executivo Federal. A Advocacia Geral da União, a Agência Nacional de Cinema e a Universidade Federal de Tocantins são os primeiros a utilizar o sistema. No Ministério da Economia, duas unidades vão adotar o controle digital a partir de 1º de agosto. Mas a exigência é dispensada para alguns cargos do funcionalismo público. São chefias com funções comissionadas de número 4 a 6 e funcionários do alto escalão do governo, além dos 146 mil professores das universidades públicas federais. O governo quer substituir em um ano o ponto dos servidores federais que ainda são feitos por papel, Carla. Obrigada pela sua participação Alessandra, bom trabalho aí pra você.